Se jogam pedras em mim Na grande escada da vida Voltamos para subir Se você estiver bem alto Segure para não cair A queda de um grande tombo É duro para resistir Se queres ganhar a glória Procure fazer o bem O que não quer para você Não desejes para ninguém O mensageiro do mal De Deus o perdão não tem O grande palco da vida Cada qual vive o seu drama Prefiro amar quem me odeia Do que odiar quem me ama Os atos que praticamos É o emprima da nossa pão É o emprima da nossa pão